Países que estão aceitando brasileiros, fronteira aberta em mais de 40 países. Vou explicar tudo nesse vídeo, quais as regras de cada um deles. Alguns aceitam com quarentena, outros sem quarentena, uns com vacina, outros sem vacina. Vou explicar tudo nesse vídeo, fiquem tranquilos, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. Então inscreva-se no canal, ativa as notificações, deixa seu like, já dá bastante like. Vamos passar de 300 likes aí, é a meta, isso ajuda demais o trabalho, beleza? Vamos direto ao assunto, eu como um bom jornalista, já tô com a minha colinha aqui. Informação demais pra não errar nada. Vamos direto ao assunto. Primeiro, países que estão aceitando vacinados sem quarentena. Alemanha, Bélgica, Canadá, França, Irlanda, República Tcheca e Suíça. Aceita todos os imunizantes dados no Brasil, menos a Coronavac. Lembrando que a Coronavac provavelmente será aceita em breve, mas por enquanto não estão aceitando. E na mesma regra, mais aceitando a Coronavac estão Espanha, Holanda, Islândia e Peru. Então todos esses países aqui, o primeiro bloco que eu falei, aceita todas as vacinas, menos a Coronavac. E a de baixo aceita também a Coronavac. Agora, países que vão abrir logo mais. Argentina, primeiro de outubro, qualquer imunizante você consegue entrar. Estados Unidos, meados de novembro, provavelmente na primeira semana de novembro. Por enquanto, eles estão aceitando, obviamente, os imunizantes que dão nos Estados Unidos. Só que provavelmente irão abrir também para os imunizantes de outros países. Ainda não foi declarado. E depois, Uruguai também, primeiro de novembro, será aberto para os brasileiros. E eles também vão aceitar qualquer vacina. Agora, alguns casos específicos que a vacina ajuda bastante. Bahamas, não aceita Coronavac. E se você for para Bahamas e estiver vacinado sem Coronavac, você não precisa fazer o teste para o teste PCR de vacinação. Costa Rica, a mesma coisa. Você consegue entrar sem Coronavac e você não precisa fazer o teste. Se tomou Coronavac, vai ter que fazer o teste. Egito e Marrocos, a vacinação não é totalmente necessária. Mas caso você não tenha vacinação, provavelmente você possa ter dez dias de quarentena. Isso o governo deixou meio que aberto. Procurei em outras fontes. Isso pode ser que aconteça mesmo com o teste. Então, é bom tomar cuidado. Agora, os países sem vacinação que você consegue entrar. África do Sul, Aruba, Curaçao, Emirados Árabes, Maldivas e Portugal. Todos eles, com apenas o teste, você consegue entrar numa boa. Lembrando que você tem que, antes de viajar, dar uma olhada na sua companhia aérea para ver a questão do teste. A maioria dos testes, 72 horas antes. Maldivas são 92 horas antes. Acho que é só esse mesmo. Mas assim, antes de viajar, dê uma olhada, porque isso muda muito rápido. Então, eu estou falando isso hoje no dia 20. No dia 21, no dia 22 mudou várias informações. Então, dê uma olhada. Deve mudar bem pouco, óbvio. Mas assim, dê uma olhada antes de viajar na sua companhia aérea, beleza? Agora, países um pouco diferentes. Colômbia não está exigindo nada. Vacinação, teste, nada, nada. Bahamas, teste, provavelmente mais dez dias. E o Equador, a mesma coisa. Você vai fazer o teste e provavelmente vai ficar mais dez dias. Não tem nada certo. E por último, o México, que também não está exigindo quase nada. Só um formulário que tem que ser preenchido no embarque. Tirando isso, todos esses países aí você consegue entrar. Muita gente me fala, mas agora não é hora de viajar. Mas eu não sei o que, eu não quero viajar. Lembrando que muita gente teve a sua passagem remarcada. E o prazo de remarcação acabou. Então, tem que marcar até tal dezembro, janeiro, fevereiro de 2022. Então, por isso que as pessoas estão muito agitadas. Mas calma, tem muita gente viajando. Eu não me sinto confortável para viajar nesse momento. Estou planejando sim para viajar lá para dezembro, janeiro. Até porque já vai completar dois anos. Estou completamente vacinado. Os países também estão em evolução. Então, isso torna mais tranquilo. Porque se você vai fazer um turismo, você precisa que os lugares estejam abertos. Que não tenha tanta concentração de pessoas. E que fique uma coisa mais agradável. Imagina você vai para, como eu sempre cito o exemplo, para Paris. Aí o Louvre está fechado. Aí as atrações estão fechadas. Então, não é legal. Você vai para lá para realizar um sonho e acaba não visitando nada. Então, vamos esperar mais um pouco. Eu trago informações. Trarei informações em breve de mais novidades. Mas, antes de mais nada, já inscreva-se no canal. Tenho certeza que você não se inscreveu, hein? Porque esqueceu. Normal. Também que faço. E dê o like. Vamos lá. Dá o like, dá o like, dá o like. Porque ajuda bastante. Vamos bater a meta aí de 300 likes. No mínimo, para a gente poder aí fazer outros vídeos mais importantes do que esse. Com certeza com boas notícias. Beleza? Aqui no final vão ter cards e vídeos diretos da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos. Vários lugares bem legais. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Siga aqui também, ó, nosso Instagram. Várias dicas, várias coisas bem legais. Valeu? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Se for viajar, não esqueça das regras. Valeu! Tchau.